E aí galera, chegou o nosso drone, o E58 Pro, fique aí até o final desse vídeo que a gente vai estar mostrando o nosso drone voando e mostrando também a qualidade da câmera do nosso drone, canal e o seu like e se inscreva aqui em nosso canal, a R tem de tudo. E aí 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 E aí